Olá amigos do Coluna da TV, hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, vocês já viram com a Lu Duarte, que é Miss Bumbum 2020, também foi capa da Playboy 2020, isso mesmo né? Isso, exatamente, capa da Playboy 2020 e Miss Bumbum Planeta 2020. Olha só, Planeta, então tem o Miss Bumbum Nacional e tem o Planeta, você foi o Planeta em geral, e o que precisa para ser Miss Bumbum, tem alguma regra, alguma coisa específica além do bumbum, claro né? Eu acho que eles ligam mesmo é para o bumbum, eles te avaliam bastante, claro, a postura, o corpo em geral, mas no meu caso, como foi na pandemia, o meu concurso, foi mesmo pelo corpo, o bumbum pela foto, a foto mais, que eles gostaram mais, foi a foto que ganhou o concurso. E o que você participou foi o ano de 2020 da pandemia, como que foi? Foi tudo online? Tudo online, foi tudo online, claro, tivemos reuniões e tal, eles me conheceram, assim, né, tudo online no chat, mas o concurso em si foi escolhido pelo grupo, né, dos diretores e foi escolhido pelas fotos mesmo. Entendi, aí depois do Miss Bumbum você fez a Playboy, foi isso? Não, a Playboy foi antes, é, foi, a Playboy foi em janeiro e a Miss Bumbum foi em abril. E para manter tudo isso, que eu já vi que é tudo em forma, né, o que você faz para manter tudo isso? É tudo natural? Tem algum preparo? Academia? Dieta? O que você faz? Olha, eu vou, para ser sincera para você, eu não sou aquela pessoa, assim, que ama academia, eu faço mesmo pela saúde, primeiro de tudo, mas eu, eu sou daquelas, assim, que você tem que ser feliz acima de tudo, não se privar das comidas que você ama e comer bem, né, e ser feliz. Eu sou assim, por isso que eu criei um termo lá na Europa chamado Fitness Curve. Fitness Curve, você pode ser uma pessoa do fitness ao mesmo tempo que você se diverte, poxa, tá num jantarzinho com os amigos, come sim, um pouquinho, não tem problema nenhum, depois malha, né, queima as calorias, mas nunca deixar de fazer o que você gosta e amar o seu corpo como ele é. Eu amo meu corpo, mas eu faço, sim, bastante transformaçõezinhas, eu amo fazer os procedimentos do momento, faço tratamentos para celulite, não é totalmente natural o meu corpo, eu tenho silicone, né, tenho lipo, já fiz lipo, mas eu fico correndo atrás, né, ali para estar sempre, tipo, no shape que eu gosto. Entendi. E depois do Miss Bumbum, o que que trouxe para você, o que que você conquistou pós-concurso? Olha, na verdade eu nunca pensei que eu seria uma Miss Bumbum, porque o meu forte sempre foi os seis, né, a Playboy, sempre, desde quando eu tinha 17 anos, eu já fazia ensaios fotográficos para Playboy. Então, para mim foi uma verdadeira surpresa, foi mesmo uma, eles me acharam, e eu não sabia que eu tinha um bumbum legal. Então, eu acho que agora o meu forte é o bumbum. Sei. E no seu caso, é natural, pode ter bumbum que não seja natural para participar do concurso, tem essa regra? Não, não tem essa regra, qualquer menina pode ter silicone ou qualquer outra coisa, pode participar, o que importa é o bumbum bonito. Entendi, e eu fiquei sabendo que você morou fora do Brasil durante um tempo, voltou agora para o Brasil, o que que você foi fazer fora do Brasil, por que que voltou? Ah, então, eu fui, na verdade eu estava fazendo letras em inglês português, né, na faculdade, e eu me senti um pouco perdida, então eu fui estudar inglês nos Estados Unidos, não o suficiente, né, com o término do meu visto, eu decidi estudar inglês em Londres. Então, eu me mudei direto dos Estados Unidos para Londres, e lá já logo conheci um garoto, que agora é pai do meu filho, e me apaixonei, e fiquei por lá, e fiz minha vida lá com meu filho, meu marido, hoje somos amigos, super parceiros, né, mas a gente ficou casado 12 anos, e eu e meu filho, meu filho então ele é praticamente, ele é metade inglês e metade brasileiro, então a gente precisa dividir aí os dois países, e eu também me tornei britânica, então com, nossa, eu tenho só agradecer a Inglaterra, eles foram maravilhosos comigo, foi lá que eu construí tudo que eu tenho hoje, então assim, eu só posso ser grata, mas eu nunca deixei de lembrar e de amar o meu país, que é o Brasil, e eu estou muito feliz de poder estar aqui esses dois anos de pandemia, que me ensinaram muitas coisas, eu amo cada vez mais o Brasil, e provavelmente eu moro aqui agora, de agora em diante. Entendi, e você, toda edição de A Fazenda, geralmente a gente tem uma Miss Bumbum, ex-Miss Bumbum, alguma coisa assim, já pensou participar da Fazenda, já chegou a receber algum convite, algo que faz parte dos seus planos? Já recebi convite da Fazenda, inclusive foi ali um pouquinho antes da Playboy, não tive coragem de aceitar, apenas por um motivo, que foi ter que ficar longe do meu filho, a gente é muito, muito inseparáveis, então aquilo ia pesar muito para mim, eu não quis ficar longe do meu filho, eu sei que lá não dá para usar telefone, mas hoje ele já está com 19 anos, eu acho que hoje eu me daria essa chance, caso eu fosse convidada ou se eu fosse selecionada, né? E se fosse para a Fazenda, como que seria a sua personalidade lá dentro? Você é daquela mais calminha, a planta do programa, aquela que coloca fogo, como que você ia agir lá dentro? É sempre uma caixinha de surpresa, como eles falam lá, né? Você tem intenção de ir lá para fazer algo e acaba fazendo uma coisa totalmente diferente, mas assim, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, gosto da verdade, das coisas justas, então eu acho que eu talvez me envolveria em algumas polêmicas, eu não gosto de ver as coisas desarrumadas, eu sou completamente maluca por limpeza, eu acho que isso ia acabar me dando alguns problemas, mas assim, eu ia me posicionar com certeza, com certeza. A gente teve uma participante do Meis Bumbum, que foi a Andressa Sorak, né, ela chegou a confessar depois em entrevistas, que ela fez de tudo pela mídia, né, até quando ela ganhou o concurso, beijou a outra menina para aparecer, ela confessou isso. Você acha que vale tudo pela mídia, você faz qualquer coisa para aparecer ou acha que tem limites? Eu entendo, eu super entendo as pessoas que fazem pela mídia, porque eu acho que hoje o mundo no que nós vivemos é tudo mídia, 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 então acaba entrando na nossa cabeça e a gente faz coisas que não faria se não fosse a mídia. Não vou tirar meu corpo fora, já fiz coisas pela mídia e já entrei em bastante problemas e polêmicasinhas pela mídia, então eu, agora eu tento ser forte, eu não faria qualquer coisa não, acho que não. Bom, Lu, eu quero te agradecer a oportunidade de ter conversado com você, foi um prazer te conhecer pessoalmente, já te acompanhava aí nas redes sociais, tá bom? Quero te desejar mais sucesso e deixa suas redes sociais para quem não te acompanha ainda, te acompanhar, o que que você quiser deixar aqui? Ai, que bom, então eu também, maior prazer te reencontrar, muito obrigada e se vocês aí quiserem me seguir, eu tô no Instagram, que é arroba luceneduarte. Tá bom pessoal, então acompanha ela aí no Instagram, tá? E continue ligados no colunadatv.com e aqui no YouTube também. Tchau. 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 Tchau.